É o forró que tu quer Escuta que a bacana segura Agora o março atualizado O caço traz a mesa No risco e cerveja Que hoje o que eu quero é gastar Traz falta a tristeza Vou chamar uma princesa E hoje no forró vou me acabar Vou dançar, vou me divertir Quero é curtir, levantando poeira Meu forró é agitação Nessa curtição eu não tô de brincadeira Vem dançar, vem zoar Vem se divertir, galera forrozeira Vem pra cá Vem zoar Eu quero é curtir dançar forró a noite inteira Vem, vem Jogação traz a mesa O risco e cerveja Que hoje o que eu quero é gastar Traz falta a tristeza Traz falta a tristeza Vou chamar uma princesa E hoje no forró vou me acabar Vou dançar, vou me divertir Eu quero é curtir, levantando poeira Meu forró é agitação Essa curtição eu não tô de brincadeira Vem pra cá Vem zoar Vem se divertir, galera forrozeira Vem pra cá Vem zoar Eu quero é curtir dançar forró a noite inteira Vem pra cá Vem zoar Vem se divertir, galera forrozeira Vem pra cá Vem zoar Eu quero é curtir dançar forró a noite inteira Vem Vem Para que os alívio bravações E o que é que é sucesso E o que é o relax E o patrão Bonifácio de brações Oh, batida segura, meu patrão Vem balançar, vem E quando eu te conheci Foi maravilhoso demais Eu me apaixonei por você E agora, meu amor, eu quero muito mais Na vida todo mundo erra E aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra Meu bem, eu sei que a gente errou Mas que culpa tenho eu, se a culpa é do amor Tjanara, 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 Tjanara O meu coração é meu Tjanara, 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 Tjanara O seu coração é meu A gente se completa se amando e querendo ser feliz E nada mais E nada mais E quando eu te conheci Foi maravilhoso demais Tjanara, 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 Tjanara O seu coração é meu Tjanara, 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 Tjanara O seu coração é meu E só eu e você, só você e eu A gente vive junto, se amando e querendo ser feliz E nada mais, só eu e você, só você e eu A gente se completa, se amando e querendo ser feliz E nada mais E nada mais, só eu e você, só você e eu A gente se completa, se amando e querendo ser feliz E nada mais, só eu e você, só você e eu Não sei, não posso mais te esperar Vou te esquecer Vou fazer uma faxina no meu coração e arrancar o peito da solidão Você vai ver, eu não vou mais sofrer com você Por amor, acabou Acabou, acabou Vou sair por aí pra beber E quando perceber Vai me ver com um novo amor E quantas vezes eu te esperei amor Mais uma madrugada eu aqui estou Sozinho Sozinho Você vai ver com um novo amor Você vai ver com um novo amor Vou sair por aí Vou sair por aí pra beber E quando perceber Vai me ver com um novo amor Oh, 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 oh Eu vou sair por aí Eu vou sair por aí E quando 사랑 Segue com um novo sucesso Eu te dei todo amor, você me desprezou, não me deu ouvidos E agora está aí, está se lamentando e eu curtindo com os amigos Você está aí chorando e eu estou aqui sorrindo Enquanto você está se desculpando, eu estou curtindo um show ao pivô Não estou a fim de esperar, alguém que nunca me deu valor Eu sei que você não é a mesma pessoa que eu dei amor E eu não estou a fim de esperar, eu já saí desse sufoco Agora quem não quer mais sou eu, vou procurar um amor novo Eu te dei todo amor, você me desprezou e não me deu ouvidos E agora está aí, está se lamentando e eu curtindo com os amigos Você está aí chorando e eu estou aqui sorrindo Enquanto você está se desculpando, eu estou curtindo um show ao pivô Não estou a fim de esperar, alguém que nunca me deu valor Eu sei que você não é a mesma pessoa que eu dei amor Eu não estou a fim de esperar, eu já saí desse sufoco Agora quem não quer mais sou eu, vou procurar um amor novo Eu não estou a fim de esperar, alguém que nunca me deu valor Eu sei que você não é a mesma pessoa que eu dei amor Eu não estou a fim de esperar, eu já saí desse sufoco Agora quem não quer mais sou eu, vou procurar um amor novo Eu sei que você não é a mesma pessoa que eu, vou procurar um amor novo Eu sei que você não é a mesma pessoa que eu, vou procurar um amor novo O paredão Raimundo pesquenta, pata, pata, toca que é sucesso Começou a bagaceira, a pegada é sua ingueira É porro a noite inteira, é vando o mar que chegou É vando o mar que chegou E na batida do momento, se liga no movimento A mulherada tá fazendo, é vando o mar que chegou É vando o mar que chegou Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Eu quero ver você pirar, joga poeira pro ar E vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Agora dança até o chão Mas o copo tá na mão Vem dançar, vem dançar, vem dançar Eu vim foi pra beber, foi pra fazer amor Vira, 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 vira. Eu vim foi pra beber, pra fazer amor E vai curtir o sonho em casa Se você tá preparada no balanço da safra Vai no mar, chegou Vai no mar, chegou Não é sua curtição, não é porro, agitação Aumento só no paredão, é quando o mar, chegou É quando o mar, chegou E vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Eu quero ver você pirar Joga poeira pro ar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Levando o mar, show Olha pra bom entender, dou meia palavra basta Chega já paro com essa palhaçada Amor não se pede nem me enganão E já deu o que tinha que dar a nossa relação Olha pra bom entender, dou meia palavra basta Chega já paro com essa palhaçada Amor não se pede nem me enganão Já deu o que tinha que dar a nossa relação Acabou Acabou Diz Se é dano que se recebe, então tome o que é seu Já foi, valeu Já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu Já foi, valeu Se é dano que se recebe, então tome o que é seu Já foi, valeu Já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu Já foi, valeu Para então, vai muito pesquita, respeita menino Pra bom entender, dou meia palavra basta Chega já paro com essa palhaçada Amor não se pede nem me enganão Já deu o que tinha que dar a nossa relação Olha pra bom entender, dou meia, meia palavra basta Chega já paro com essa palhaçada Amor não se pede nem me enganão E já deu o que tinha que dar a nossa relação Acabou Acabou Diz aí Se é dano que se recebe, então tome o que é seu Já foi, valeu Já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu Já foi, valeu Se é dano que se recebe, então tome o que é seu Já foi, valeu Já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu Se é dano que se recebe, então tome o que é seu Olha, já foi, valeu Já foi, valeu Já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu Já foi, valeu Já foi, valeu É sexta-feira, fim de semana chegou Já para que a festa começou Caiu, cai na soleira Já foi, valeu Hoje o patrão liberou Porque hoje é sexta-feira Porque hoje é sexta-feira Quem vai beber? Quem vai dançar? Se divertir Bora, 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 bora Quem vai beijar? Quem vai beber? Eu quero ver Agora só falta você Agora só falta você Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem É sexta-feira, fim de semana chegou Prepara que a festa começou Caiu, cai na soleira Hoje o patrão liberou Liga nesse bala Agora eu vou Eu vou dançar Forró Eu quero vadiar Hoje é até o sóia E se quiser também Pode me acompanhar Porque hoje é sexta-feira Quem vai beber? Quem vai dançar? Se divertir Bora, 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 bora Quem vai beijar? Quem vai curtir? Eu quero ver Bora, bora, bora Vem, vem Quem vai beijar? Quem vai beber? Quem vai curtir? Bora, 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 bora Quem vai dançar? Se divertir Eu quero ver Agora só falta você Vem, vem 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 Vem, abre E nunca vai me deixar, e que ao seu lado é meu lugar Delirar, põe o mel na tua boca, e quando faço amor parece louca É gritos de amor, delírios de paixão, sussurro eu e você Tanto amor, tanta emoção, é gritos de amor, curas de paixão Sussurro eu e você, tanta amor, tanta emoção Eu gosto quando tá com seus cabelos, e me faz carinho o dia inteiro Me diz que nunca vai me deixar, e que ao seu lado é meu lugar Delirar, põe o mel na tua boca, e quando faço amor parece louca É gritos de amor, curas de paixão, sussurro eu e você Tanto amor, tanta emoção, é gritos de amor, curas de paixão Sussurro eu e você, tanta amor, tanta emoção É gritos de amor, curas de paixão Sussurro eu e você, tanta amor, tanta emoção É gritos de amor, curas de paixão Sussurro eu e você, tanta amor, tanta emoção Sussurro eu e você, 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 tanta emoção Chega na balada de sainha, bem curtinha Todo mundo olha a macharada, logo pira Ela arrebenta, ela é moral Quando ela desfila, é rainha no carnaval E chega na balada de sainha, bem curtinha Todo mundo olha a macharada, logo pira Ela rebola, 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 rebola E vai descendo até o chão, ela rebola, 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 rebola Essa mulher é tentação, ela rebola, 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 rebola E vai descendo até o chão, ela rebola, 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 rebola Essa novinha é um tesão, ela é demais A rainha da pista já ganhou meu coração Dá uma empinadinha, vai, na pisadinha vai, vai Na pisadinha do papai Dá uma empinadinha, vai, na pisadinha vai Na pisadinha do papai agora Dá uma empinadinha, vai, na pisadinha vai Na pisadinha do papai Dá uma empinadinha, vai, na pisadinha vai, vai Na pisadinha do papai Ela arrebenta, ela é moral Quando ela desfila é rainha do carnaval Chega na balada de saia bem curtinha Todo mundo olha macharada quando pira Ela arrebenta, ela é moral Quando ela desfila é rainha do carnaval Chega na balada de saia bem curtinha Todo mundo olha macharada, ela é moral Ela arrebenta, arrebenta, arrebenta E vai descendo até o chão Ela arrebenta, arrebenta, arrebenta Essa mulher é tentação Ela arrebenta, 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 arrebenta Vai descendo até o chão Ela arrebenta, arrebenta, arrebenta Essa novinha é tentação Ela é demais, rainha da pista e já ganhou meu coração Dá empinadinha, vai, dá pisadinha, vai, vai Dá empinadinha, vai, empinadinha, vai Dá empinadinha, vai, empinadinha, vai Dá empinadinha, vai, empina pro papai Quem que é isso, hein? Empina pro papai Rapados, rapados, sim Eu vou viver mais uma vez Eu não esqueço da minha ex Por que que ela foi embora? Minha vida ficou tão morta A gente era céu e mar Minha paz era te abraçar Você foi, eu fiquei fraco Meu coração tá em pedaços Quanto mais eu bebo, mais aumenta essa saudade Tudo que eu preciso é de você é de verdade Quanto mais eu bebo, mais aumenta essa saudade Tudo que eu preciso é de você é de verdade Aí eu bebo e choro Ações de meu corpo Volta a moda que eu gosto Daqui a pouco eu choro Eu vou beber até cair Já que eu não consigo dormir Sem ter ela de lado Esse é o meu desafio Preciso de você e do seu abraço Se afastar a liberdade Não tem esse que não bata Não tem esse que não chora Só se mais a Carla Tá no jogo Eu vou beber mais uma vez Eu não esqueço da minha ex Por que que ela foi embora Minha vida ficou tão moda A gente era céu e mar Minha paz era te abraçar Você foi, eu fiquei fraco Meu coração tá em pedaços Quanto mais eu bebo, mais aumenta essa saudade Tudo que eu preciso é de você é de verdade Quanto mais eu bebo, mais aumenta a minha saudade Tudo que eu preciso é de você é de verdade Aí eu bebo e choro Ações de meu corpo Volta a moda que eu gosto Daqui a pouco eu choro Eu vou beber até cair Já que eu não consigo dormir Sem ter ela de lado Sem ter ela de lado Esse é o meu desafio Aí eu bebo e choro Ações de meu corpo Volta a moda que eu gosto Daqui a pouco eu choro Vou beber até cair Já que eu não consigo dormir Sem ter ela de lado Esse é o meu desafio Eu preciso de você e do seu abraço Tô pesadinha Tô pesadinha É que a balada ontem foi massa Eu nem parei pra dormir O dia nem interessa Eu quero é me divertir Aumenta o som do paredrão Hoje eu acordei na bagaceira Hoje a festa é na praia Minha galera eu vou convidar Eu já liguei no paredão E tem cerveja gelada E a mulherada começou a chegar Hoje eu acordei na bagaceira Hoje a festa é na praia Minha galera eu vou convidar Eu já liguei o paredão E tem cerveja gelada E a mulherada começou a chegar Eu não quero saber Nem vem me perguntar Por que que eu tô nessa bebedeira? Eu não quero saber Nem vem me perguntar Já sei que hoje é segunda-feira Eu não quero saber Nem vem me perguntar Por que que eu tô nessa bebedeira? Eu não quero saber Nem vem me perguntar Já sei que hoje é segunda-feira É que a balada ontem foi nossa Eu nem parei pra dormir O dia nem interessa Eu quero é me divertir É que a balada ontem foi nossa Eu nem parei pra dormir O dia nem interessa Vem se divertir Vem se divertir Liga o paredão E aumenta o som Vem que a barra começou Liga o paredão E aumenta o som Vem pra praia, meu amor Aumenta o som Aumenta o som A paredão Mania o moto Vem balançar E hoje eu acordei na bagaceira Hoje a festa é na praia Minha galera eu vou convidar Já liguei o paredão E tem cerveja gelada A mulherada começou a chegar Hoje eu acordei na bagaceira A festa é na praia Minha galera eu vou convidar Já liguei o paredão E tem cerveja gelada A mulherada começou a chegar Eu não quero saber Vem me perguntar Por que que eu comecei a bebedeira Eu não quero saber Vem me perguntar Já sei que hoje é segunda-feira Olha, eu não quero saber Vem me perguntar Por que que eu comecei a bebedeira Eu não quero saber Vem me perguntar Já sei que hoje é segunda-feira É que a balada ontem foi na chá Eu nem parei pra dormir O dia nem interessa Eu quero é me divertir É que a balada ontem foi na chá Eu nem parei pra dormir O dia nem interessa E curti assim, vem Não liga o paredão E aumenta o som Vem que a barra começou Liga o paredão E aumenta o som Vem pra praia, meu amor Vem Eu liga o paredão E aumenta o som Vem que a barra começou E liga o paredão E aumenta o som Vem pra praia, meu amor E aumenta o som Vem que a barra começou E aumenta o som Vem que a barra começou E aumenta o som Vem que a barra começou Vem que a barra começou E aumenta o som Vem que a barra começou A barra começou Legenda Adriana Zanotto